olá amigos e amigas mais uma aventura aqui dentro do rio né em busca da das pedras preciosas do ouro do diamante a gente está aqui em busca né mostra aqui um pouco pra vocês como é aqui o rio é muito bonito aqui mostra aqui pra vocês ver como é aqui né mostrando aí como é as pedras é muito bonito ver uma paisagem linda né olha passemos a noite aqui fazendo uma pesquisa olha aí como é bonito cheio de buraco em busca da dos metal precioso né para ver quem encontra alguma coisa aqui mesmo que a gente não encontra nada mas vale a pena né o lugar é muito bonito a gente andar pesquisar a coisa linda da natureza né olha aí que coisas lindas aqui nos locais aqui vem muita gente né acampar aqui porque aqui é bonito e bom de acampar né aqui só é um perigo é cobra né o que aqui tem cobra de todo jeito né mas fazer um que né com cuidado as rochas mostrando as rochas para vocês como é a natureza né vale a pena a gente tá num local desse que é muito tanto como é bom de a gente ficar como é bonito olha aí olha as pedras olha as pedras olha as pedra bonito olha as pedras Passando bem devagarzinho aqui Pra vocês verem bem direitinho Como é aqui Vários tipos de pedras Diferente Pois é isso aí Meus amigos e minhas amigas Mais um vídeo aí pra vocês E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E aquele forte abraço